Vamos agora dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, hoje com ela, Karina Anunciato. Muito bom dia, minha amiga. Acredito eu que você está no plantão aí já do recesso de Ano Novo ou ainda finalizando o recesso de Natal? Explica pra gente. Pois é, bom dia, Israel. Bom dia a todos os lagos. Já curti, desacelerei no Natal, passei com a família. Agora, ó, prontidão pro Ano Novo, viu? Aguardando aí 2024, sempre com muita informação pra toda a nossa audiência. Karina, família reunida sempre é muito bom. Mas vamos aos destaques, né? Desta manhã de quarta, com gostinho de segunda e pra muitos com cheiro de sexta-feira. Já nem sei mais que dia é hoje, minha amiga. É isso mesmo. Pra mim, literalmente, começou na semana, viu, Israel? E eu trago uma informação que, com certeza, isso vai impactar, não só na rotina do Campo Grandense, porque é um novo reordenamento no trânsito aqui na capital, mas especialmente nessa época do ano, né, Israel? Tem muito turista na cidade, muita gente de fora que está por aqui visitando o Campo Grande, porque veio passar as festas de Reveillon também, né, visitando a casa aí dos parentes, da família. E um trecho que é fundamental aqui em Campo Grande, a principal avenida aqui da capital, Avenida Fonspenna, no cruzamento com a rua Rui Barbosa, tem um ordenamento de trânsito novo a partir de hoje. Só que, olha só, Israel, a nossa equipe esteve por lá, acompanhou este novo ordenamento, o reordenamento do trânsito aqui na capital e o que a gente traz de relato é que tem muito motorista descontente com esta mudança. Isso porque tem pouca sinalização e ela está ocorrendo assim, sabe, meio que em cima da hora. Ninguém foi avisado, não teve aquela informação educativa antecipando, antevendo esta mudança e aí por ali, ó, não faltam reclamações. E é o seguinte, então atenção aí, né, o pessoal que de repente está vindo de Três Lagoas, de Paranaíba, está vindo aqui para a capital para este novo reordenamento no trânsito da Fonspenna, cruzamento com a rua Rui Barbosa. Por lá, não pode mais fazer a conversão como o motorista estava acostumado. Saindo para quem está no sentido centro, parque dos poderes, indo para o shopping Campo Grande, não pode mais fazer a conversão à esquerda entrando na rua Rui Barbosa. Tem que ir uma rua acima, que é a Pedro Celestino, contornar, entrar na Pedro Celestino, 15 de novembro, aí sim você vem para a rua Rui Barbosa. Só que para fazer tudo isso, só tem uma faixa que a gente verificou por lá, indicando que essa conversão deve ser feita lá na Pedro Celestino. Aí, Israel, imagina só o que está acontecendo, a gente está acompanhando, inclusive, pelo monitoramento instantâneo do aplicativo Waze, que traz uma movimentação do trânsito em tempo real, e é claro que a gente está acompanhando lentidão no trânsito aqui na capital. Nós entramos em contato, é claro, com a Prefeitura, pedimos aí uma informação a respeito deste assunto, inclusive questionando se eles devem ampliar a sinalização, a quantidade de informação para que os condutores realmente saibam de que forma eles devem acessar de forma correta a rua Rui Barbosa. E em nota, a Prefeitura informou que a proibição de conversão começa hoje no local, e tanto dessa conversão diretamente na rua Rui Barbosa, quanto do novo trajeto, novo contorno que precisará ser feito por lá. Os agentes de fiscalização devem permanecer no espaço durante os próximos 15 dias em caráter educativo, e a justificativa para esta mudança no ordenamento viário aqui na capital, é que este trecho, que é um corredor de ônibus, ele está com esse trecho de trânsito saturado para esta conversão, porque sempre formava, e de fato, sempre formava fila ali neste trecho, causando ainda mais lentidão no trânsito e fechava o cruzamento. Então, inicialmente, está sendo feito este novo reordenamento ali na Rui Barbosa, por ser um corredor de ônibus, e por lá, a gente segue acompanhando para ver se vai haver aí uma nova, um novo reforço na orientação, principalmente na sinalização para os motoristas. Karina, às vezes eu tenho vontade de entrevistar um engenheiro, né, que está aí à frente do trânsito em Campo Grande. Ali na Rua Bahia, quando colocaram ali o ponto de ônibus na faixa da esquerda, já não entendi, foi nada, não é? E muitos trechos ali também da Rui Barbosa estão ali. Agora, fechar a Rui Barbosa, a conversão na principal avenida de Campo Grande, ai, 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 quanta dor de cabeça, hein? Enfim, eles que são engenheiros, eles devem saber o que estão fazendo, né? Agora, nós da população, temos que acabar acatando e aguardar o porquê de não estar permitido ali a conversão. Mas o que vai dar o que falar, minha amiga? Ah, isso vai. Vocês vão ter pauta aí, ó, pode cocajaneiro, fevereiro, por aí vai. Muito bem. Mas, Karina, vamos, a partir de hoje, então, é com você a participação, né? Até sexta-feira. Vamos ao que interessa, planejamentos da ceia do Réveillon. Então, hoje vamos falar dicas de roupa. Você tem essa também de cor ou você não acredita? Olha, Israel, você sabe que eu sou bem liberada nessas coisas, assim. Eu não fico me apegando muito, não. Eu vou mais com aquele sentimento, com a ideia de que a gente tem que estar realmente bem, né? Mentalmente, entrar com essas vibrações positivas. Até que a cor não me altera muita coisa, não. Eu não fico muito presa a isso, não. Mas, é claro que se tiver ali uma roupa branquinha, né, sinal de paz, ou quem está buscando din-din para o amarelo também, aquela forcinha, né? Vai que ajuda. É, Karina, lembrando, tá, que ainda dá tempo, já que você falando da forcinha, para você fazer a aposta da mega da virada, tá? Mais de 550 milhões de reais vão ser sorteados aí na virada de 2023 para 2024. Amanhã, Karina, nós vamos falar de pratos, tá? Porque eu gosto dessa conversa de cor de roupa, de prato, que dá sorte. Minha filha, o que eu estou de comer, o porco e a lentilha, minha nossa senhora. Mas, enfim, o prato da ceia de Réveillon fica para amanhã, combinado? As dicas aí para a gente saber é o que realmente a gente deve colocar no nosso cardápio para ter essa virada de 2023, 2024, ó, para cima, viu, Israel? Agora, me diz, você já voltou para o treino pós-natal? Pois é, pois é, menina. Responde, Israel, responde, a gente quer saber também. Ai, 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 viu? Ai, dona Karina. Obrigado, viu, dona Karina, me deixar aqui em saia justas. Vamos tentar equilibrar essa balança para o Réveillon ser um pouquinho mais leve, Israel. Menina, eu estava na casa da sogra e a casa da sogra, você sabe como é, né? Aí tem os netos, aí você já vai lá no meio junto com os netos. Era uma comelância o dia inteiro e ela é mineira? Meu Deus do céu, o que tinha de queijo, pão de queijo, nossa senhora. Ó, eu digo que eu voltei com os 200 quilos bem mais feliz de como eu fui para o Natal. Carina. Só para te falar que você não está sabendo essa, eu cheguei na noite aqui em Campo Grande, não tive tempo de começar treino nenhum, então, minha segunda-feira é hoje, tá? Eu começo a partir de hoje, tentar aí minimizar os efeitos negativos da coisa, porque senão, ó, é ladeira abaixo na comelância, porque ano novo ainda nem chegou. Pois é. Obrigado, Carina, pela sua participação. Amanhã a gente volta a se ver aqui no TVC Agora, para a gente trazer a informação de Campo Grande e, é claro, fazer esse bate-papo descontraído, porque, meu amigo, 2023 chegou na reta final. Agora é curtir e esperar 2024. Um beijo para você e uma ótima tarde de trabalho. Beijo grande para todas as lagoas. Até amanhã.